Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição está sendo gravada no dia 30 de setembro de 2024, mas ela vai ao ar no dia 2 de outubro de 2024. Hoje é segunda-feira, você vai passar a ver esse programa na quarta-feira. Nós vamos começar o nosso panorama citando o presidente Lula, que fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 24 de setembro, em que ele lembra que 2023, abre aspas, ostenta o triste recorde de maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2,4 trilhões de dólares, fecha aspas. Os fatos que foram citados por Lula no discurso na Assembleia Geral nos lembram que vivemos tempos de guerra e de crise social. Lula disse, abre aspas, momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo, nos quais o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. E 9% da população mundial, ou seja, 733 milhões de pessoas estão subnutridas. Fecha aspas. Além de serem tempos de guerra e de crise social, os dados citados por Lula no discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU, nos recordam que vivemos também num momento de crise econômica e catástrofe ambiental. Falando da inteligência artificial, mas isso vale também para outras áreas, Lula reclamou da consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio. Disse que na América Latina estamos passando desde 2014 por uma segunda década perdida. e falou que este ano de 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Os dados citados por Lula foram atestados, inclusive, pelo Estadão, que resolveu fazer aquele check-in para ver se o que o Lula falou era verdade e foram obrigados a dizer que era tudo verdade. Agora, o nosso problema, evidentemente, não é esse. A gente sabe que tudo isso que o Lula falou é verdade. O problema posto é o que fazer diante disso. No Brasil, por exemplo, o governo tem sido exitoso no combate à insegurança alimentar. Dados da própria ONU que dizem que ao final de 2022, portanto, no término do governo do Cavernícola, a fome afetava 17 milhões de pessoas no Brasil. E ela, no final de 2023, durante um ano, a fome caiu para 2,5 milhões de pessoas. Uma queda de 14 milhões de pessoas, mais 700 mil pessoas a menos na lista das pessoas com insegurança alimentar. Portanto, nesse quesito, por exemplo, o governo mandou muito bem. Lembrando que insegurança alimentar severa é aquela situação em que uma pessoa ficou sem alimentos ou tenha passado um dia ou mais sem comer. Muito bem. Após sair do mapa da fome, em 2014, é bom lembrar que o país retornou a ele em 2018, o que foi agravado pela pandemia de Covid-19. E, desde então, vinha aumentando. A verdade é que a gente passou o período do golpe do governo Temer e do governo Cavernícola vendo a fome crescer no nosso país. Nesse caso, repito, o Brasil mandou muito bem. A questão é o que fazer nos outros temas todos listados pelo presidente Lula. Outro país que sabe o que está fazendo é a República Popular da China. E, por falar em China, no dia 1º de outubro, que é amanhã para mim e ontem, para vocês que estiverem assistindo isso na quarta-feira, esse programa na quarta-feira, a China estará comemorando oficialmente os 75 anos de fundação da República Popular da China. Foi nesse dia, no dia 1º de outubro, só que do ano de 1949, que ocorreu uma grande manifestação em Pequim e, num determinado momento, num palanque colocado na entrada da Cidade Proibida, onde hoje tem aquela fotografia do Mao Tse-Tung, ali tinha um palanque e foi feito um discurso pelo próprio Mao Tse-Tung declarando fundada a República Popular da China. Foi lá que ele falou a famosa frase A China se ergueu. E foi também na China, no sábado, dia 28 de setembro, que a nossa Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil e atual presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, a nossa companheira Dilma Rousseff recebeu a Medalha da Amizade da República Popular da China, que é tida, é apresentada como a mais alta honraria concedida a estrangeiros pelo governo chinês. A cerimônia é muito bonita e a Dilma recebeu essa medalha diretamente das mãos do presidente chinês, o Xi Jinping. Então vocês viram agora o momento em que o Xi Jinping entrega para a presidenta Dilma a medalha, a honraria da amizade. E posteriormente a presidenta Dilma fez um discurso. Nesse discurso ela fez uma série de elogios à China e se referiu aos laços entre Brasil e China. Vocês vão ver agora trechos, ou se possível a íntegra do discurso feito pela presidenta no meio dessa solenidade. Lembrando que ela fez o discurso em português e foi traduzido para o chinês. A medalha é a proxeninha. A medalha é a proxeninha. com a gente de comunidade de comunidade e de comunidade de comunidade e de comunidade de comunidade Eu sou muito grande Eu sou muito grande Eu quero expressar aqui Eu só quero dizer a gente e a gente de comunidade e a gente de comunidade Eu sou um grande orgulho Eu tenho consciência de que a gente não conseguiu a nossa evolução na última década Era muito tempo A развитória E a transformação e Solidar отв E as melhores com a todo mundo Canadá E a solidão de segurança Eu quero te mostrar A gente contra o presidente Dizem a agradecer E a grande honra A gente opartilize Dizem a todos os processos E executar o povo A gente tem poder E como você diz A gente tem que te agradecer Isso te dar Isso te dar O povo social Você te dar Não é que te dar E um dos seus interessantes É a primeira O seu objetivo É a primeira É que você diz É que todos os professores Implantando President, Mestre, empricórdia, empricórdia tecnológica, agressiva cultural e paciente, empricórdia da dirige em paz e a nossa parte da criação do Brasil. Aía de Deus, empricórdia, empricórdia alleso e a melhorar, empricórdia das criações da criação da criaçãoaaaaa. 3大全球倡議,即全球發展倡議,全球安全倡議和全球文明倡議 證明了,中國致力於以負責任建設性方式推動解決國際問題 在這個日益碎片化,充滿對抗的世界 看到在您,習近平主席的領導下,中國如何逐步建立更團結和諧的國際政治秩序令人鼓舞,振奮 我作為巴西聯邦共和國前總統,有幸同多位領導人共事 我認為習近平主席在推動國際合作方面是真正的管軍,也是多邊主義的有力捍衛者 您的領導對推進全球治理,應對全球性挑戰,推動形成更加公平正義的國際秩序至關重要 習近平主席,令我尤為驕傲的是,2014年,在巴西,我同您共同宣佈成立了新開發銀行 這是金庄國家框架下的銀行 貨班友誼勳章,我重申將繼續為加強中國同巴西間,基於互利的合作,無懈努力 中巴兩國是朋友,是夥伴,在推動世界和平穩定和繁榮方面擁有共同利益 我將盡極所能推動雙邊關係發展,強化兩國在發展貿易,投資,教育,文化等領域的合作 最後,我僅再次向習近平主席,向中國政府表達深切的感激之情 這枚勳章讓我感到無比光榮 我對能成為上述特殊關係的一部分感到自豪 也希望未來能繼續密切我們之間的協作 中國人民和巴西人民是朋友,十分感謝 非常非常非常非常非常非常非常非常好的 現在我們說過的中國人和巴西亞 比我們要有個客人的愛 我們會非常非常非常非常非常非常非常羨慨 我們現在說過的一部分 亞洲人,我們現在說過一部分 來講一下中國人 我們現在說過的一個人 我們可以說過的一部分 我們說過的一部分 但是我們說過的一部分 ali é barra pesada. Bom, no dia 26 de setembro, houve uma paralisação de professores e alunos das universidades argentinas para protestar contra a lei de financiamento universitário, que na verdade para protestar contra o veto que o Javier Milley quer impor a esta lei, o que ameaçaria os salários dos professores e, obviamente, ameaçaria o funcionamento de toda a universidade. E está previsto para o dia 2 de outubro, ou seja, exatamente no dia em que esse programa começa a circular, uma grande manifestação de toda a comunidade da educação e vocês vão ver agora também um vídeo sobre esse tema, sobre a situação da universidade em Buenos Aires. O motivo de esta reunião é porque temos terminado o comité ejecutivo do Conselho de Rectores e queremos anunciar a sociedade argentina, a comunidade universitária, que o Conselho de Rectores vai acompanhar e aderir à marcha do dia 2 de outubro, às 17 horas, à plaza dos congresos. Marcha em defesa da Universidade Pública Argentina, fruto do processo que levamos de um tortuoso 2024. Esta marcha vai ser em função de solicitar a promulgação da lei de financiamento universitário e, como se nos ha dito por as redes sociais, ojalá que isto não suceda, se temos de aqui ao 2 de outubro um veto do Sr. Presidente da Nación, esta marcha vai solicitar a os diputados nacionales que puedan acompanhar a lei de financiamento universitário. Entendemos desde o Conselho de Rectores que é momento de acompanhar a nossos trabalhadores, docentes e non-docentes, que tiren un retraso de 50 pontos contra a inflación. Estamos en uma situação que não se dava na universidade desde há mais de 20 anos, que é a de ter trabalhadores e trabalhadoras por debaixo da linha de pobreza. Esta é uma lei que não põe em risco o equilíbrio fiscal. Por um lado, estão destruindo a excelência acadêmica das nossas cartas de estudos. E ao mesmo tempo, como mencionaba, que é a situação de grande angustia que produz, se ataca o outro pilar fundamental da Universidade Pública Argentina, que é o acesso irrestrito. Está aplastando as becas nacionales Progresar, a um monto de 35 mil pesos, com uma retenção do 20% até que um rinda as matérias. Hoje não nos alcança para cubrir o transporte para ir todos os dias à universidade. Não alcança para cubrir o transporte. Nunca nos tocou atravessar na história da democracia uma crise semejante com um aparato que permanentemente desprestigia a nossa universidade. Está na mão da toda a comunidade universitária e da toda a sociedade argentina volver a dar um mensagem contundente ao presidente de que a Universidade Pública Argentina é um orgulho nacional e não vamos permitir que a destruímos. Muito obrigada. Se há algumas universidades que formem a gente jovem, aos moitos, às chicas, que investiguem, que classe de país vamos a tener? Realmente, para mim, isso é a pergunta. E eu repito, mais que como rector, não é a sua pergunta como jovem, não? Assim que, eu repito, eles são um dia muito, muito triste. Obrigado. Não é apenas a Universidade Argentina que está sendo ameaçada pelo governo Javier Milley, também uma série de outras instituições e empresas, inclusive a famosa Aerolíneas Argentina, que já foi privatizada nos anos 90, foi reestatizada em 2008, e agora o cidadão quer privatizar novamente. Inclusive, ele chegou a oferecer para empresas brasileiras, mas houve uma reação dos trabalhadores aqui no Brasil contra isso, uma vez que há uma clara atitude antissindical do governo Javier Milley. Muito bem. Enquanto pesa a mão contra professores universitários, enquanto pesa a mão contra Aerolíneas Argentinas e contra tantos outros, o governo argentino dá um aumento para as forças armadas. Obviamente, como dizem lá, se são militares, aí plata. Isso revela algo muito interessante sobre o que o governo Javier Milley está prevendo para o futuro próximo. E é curioso lembrar que, nesse mesmo contexto, a imprensa internacional divulgou uma informação que diz respeito às forças armadas brasileiras. O custo para os cofres públicos do pagamento dos militares no Brasil é muito alto em proporção a esse mesmo custo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 78% dos gastos com militares são destinados ao pessoal da ativa, da reserva e com pensões. Enquanto que, nos Estados Unidos, 22% do orçamento militar é gasto com essas mesmas rubricas, ou seja, com o pessoal da ativa, da reserva e com pensões. E é interessante falar isso porque os neoliberais reclamam sempre do peso da folha de pagamentos, dos funcionários públicos e assim vai. Mas só tomam atitude em relação aos civis desarmados. Aqui como lá, preservam os policiais e preservam as forças armadas com os objetivos que todos nós conhecemos. Nós somos favoráveis a militares bem pagos, a policiais bem pagos, e somos favoráveis a médicos bem pagos, professores bem pagos, funcionários públicos bem pagos. Voltemos à Argentina. Recentemente houve um encontro entre a chanceler argentina, Diana Mondino, e o seu equivalente britânico, o David Leme. Isso não seria uma notícia digna de nota, não fosse o fato de que a Argentina reclama de volta as Malvinas que são ocupadas pelos britânicos. Assunto que inclusive provocou uma guerra entre a Argentina e Inglaterra na época da Tátia. Acontece que a Margaret Tátia é uma pessoa querida pelo Javier Milley. E óbvio, portanto, que nesse contexto o problema das Malvinas e da presença colonial britânica no Atlântico Sul é uma questão de menor importância, e se é que tem alguma importância, para o cavernícola argentino. A coisa foi tão descarada que provocou inclusive um protesto da vice-presidente argentina, que é uma figura de direita vinculada aos militares, e que seja porque pensa isso mesmo, ou então para manter as aparências, reclamou pelo Twitter, que lá continua livre, contra essa reunião. Como vocês sabem, aqui no Brasil, o Twitter quer ser tão livre quanto na Argentina, mas neste momento eles estão sendo obrigados a tomar uma série de medidas para poder respeitar as leis do nosso país, porque nós não podemos aceitar a ideia de que eles têm liberdade e nós não. Está certo? O nosso critério é que a população brasileira, as leis brasileiras aqui devem valer. Passemos agora para o Chile. Durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, também agora há pouco, no dia 24 de setembro, o Gabriel Boric, que é o presidente chileno, fez mais um daqueles ataques, que já são costumeiros, ao governo da Venezuela. Há uma postura do Boric e de outros presidentes aqui da América Latina de atacar a Venezuela e, com isso, criar danos crescentes à unidade regional. O governo venezuelano, por sua vez, reagiu suspendendo os voos comerciais entre os dois países. Decisão que ele também havia tomado, o governo venezuelano também havia tomado, contra o Panamá, contra o Peru e contra a República Dominicana. Curiosamente, logo depois que o Boric fez esse discurso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Chile. Por quê? Porque o Chile, não agora, anteriormente, havia reduzido as penas impostas a responsáveis por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura Pinochet, que durou de 1973 ao final dos anos 80. Vejam só que curiosa coincidência. Bom, vamos então para a Venezuela. No encontro realizado no dia 23, entre lideranças do Movimento Sem Terra e o presidente Nicolás Maduro, presidente e presidente eleito para um próximo mandato, está certo? Nesse encontro se tomou medidas para impulsionar a produção agrícola e fortalecer a soberania alimentar da Venezuela. Ou seja, a ideia é que o Movimento Sem Terra contribua com esses temas, como ele vem fazendo há cerca de 20 anos na Venezuela. O Movimento Sem Terra do Brasil tem uma presença há bastante tempo na Venezuela, desde a época do Chávez. Vamos então para o México. No dia 1º de outubro, tomou posse a Cláudia Sheinbaum. A Cláudia foi eleita. No momento que eu estou gravando esse programa, ela ainda não tomou posse, mas no momento que você estiver assistindo o programa, ela terá tomado posse. E está acontecendo uma certa confusão diplomática envolvendo México e Espanha no tocante a essa posse. O governo mexicano decidiu não convidar o rei espanhol Felipe VI para estar na posse. Por quê? Porque o rei, o referido rei espanhol, não respondeu a uma carta que foi enviada há vários meses para ele, uma carta enviada pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ainda é presidente no momento que eu estou gravando esse programa, mas não será mais presidente no momento que você estiver assistindo. O que o Anglo escreveu nessa carta? Que ele gostaria que as duas partes, México e Espanha, organizassem um evento conjunto para expressar pública e oficialmente, para o reino de Espanha, evidentemente, expressar pública e oficialmente seu reconhecimento pelos males causados pela colonização. Já que eles têm um rei, eles têm que responder por aquilo que a monarquia fez no passado. Quer ter rei e não quer responder pelos males? Aí não dá, né? Bom, mas muito bem. O que que respondeu o rei? Não respondeu. Uma parte da carta do Andrés Manuel López Obrador foi vazada para a imprensa. O Ministério de Assuntos e Histeriados do Espanhol soltou uma nota oficial. Nunca houve uma resposta direta para a carta do Anglo. E o resultado é que, já que é assim, o governo mexicano decidiu não convidar o rei de Espanha para a posse. Mas convidou o presidente do governo espanhol, que é o Pedro Sanches. O Pedro Sanches é um primeiro-ministro, de fato. Mas lá, na Espanha, o cargo de primeiro-ministro é chamado de presidente do governo espanhol. E o que que o Pedro Sanches respondeu? Que não vai. Ele só vai se o rei for junto, né? Então, resultado. A Espanha não estará presente na posse da Cláudia Sheinbaum. Agora, gente, para além da... Nem sei que expressão usar, né? Eles têm um rei, portanto, eles reconhecem a monarquia. A monarquia foi responsável por tudo que a gente sabe na colonização. Não podem participar de uma atividade em que reconheçam esses males? Eles acham que não foram males? O que eles têm a dizer a respeito? Nada? Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que patético você está no pleno século XXI e vê países que se autoproclamam modernos e civilizados continuando a atribuir a famílias de pessoas que não fazem nada de útil para a humanidade o título de monarcas, né? São muitos países assim. É uma coisa que eu, pessoalmente, considero indecente, né? Muito bem. Nota positiva. O presidente Lula estará presente à posse da Cláudia Sheinbaum. Vamos agora para o país ao lado. Estados Unidos. Tem uma inflação de pesquisas nos Estados Unidos. As pesquisas mais recentes apontam que a Kamala Harris lidera a disputa presidencial. E isso, aparentemente, tem a ver com o bom desempenho dela nos debates e com boas notícias que vêm da economia estadunidense no curto prazo. Mas, atenção, isso não significa vitória, porque nós repetimos mais uma vez. Primeiro, pesquisa não é urna. Em segundo lugar, nos Estados Unidos, urna não é vitória, porque lá tem o sistema do colégio eleitoral que torna possível, e de fato já aconteceu isso, que um presidente minoritário no voto popular se torne majoritário no colégio eleitoral. Também nos Estados Unidos está acontecendo uma batalha muito curiosa. Os Estados Unidos estão adotando uma série de medidas contra produtos chineses, entre eles, contra carros chineses que supostamente trariam um software e um hardware que seriam perigosos. Veja que curioso, os Estados Unidos que certamente têm muito o que dizer sobre os atentados praticados por Israel no Líbano usando pagers e o OCTOX têm consciência muito pesada mesmo. Mas, para além disso, o governo Biden está impondo tarifas, sobretaxando tarifas de importação, incluindo isso, imposto de 100% sobre veículos elétricos fabricados na China. Faz parte da guerra comercial que é muito didática. Os Estados Unidos e seus aliados, mundo afora, sempre exigiram a abertura comercial, sempre falaram que o protecionismo ele é deletério, ele é negativo, ele contribui para o atraso econômico, ele dificulta o acesso a novas tecnologias, mas, como se vê, isso é para americano ver, para americano ouvir, para inglês ver, como se dizia antigamente. Bom, e suposto, passemos da América para a Europa, especificamente para a Áustria. Houve eleições legislativas legislativas na Áustria no domingo, 29 de setembro, que é ontem para mim e que é anteontem ou traz anteontem para vocês que estão assistindo isso dia 2 de outubro. As eleições na Áustria foram dia 29 de setembro, domingo. E o resultado foi parecido com o que ocorreu na Alemanha. O partido mais votado foi o Partido da Liberdade da Áustria. O Partido da Liberdade é o partido neonazi, de extrema-direita. Esse partido, ele fez um forte discurso anti-imigração, fez um discurso muito crítico em relação à situação econômica da Áustria, fez um discurso muito crítico em relação às restrições que foram impostas durante a pandemia. Então, é um combo, é bem típico da extrema-direita europeia, que no caso se mistura com outro aspecto, que é a postura crítica da extrema-direita em relação à União Europeia e também crítica em relação ao apoio oficial de vários países à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Bom, esse Partido da Liberdade é um negócio meio esquisito mesmo, parece George Orwell, nomes trocados. Esse Partido da Liberdade teve 28,8% dos votos. O Partido do Povo Austríaco, que é a direita conservadora, teve 26% dos votos. Ou seja, se você somar os dois, dá 54% para a direita e extrema-direita. Depois, os neoliberais do Fórum da Nova Áustria e liberais propriamente ditos tiveram 9%. A social-democracia teve 21% e os verdes tiveram 8%. Então, veja que se você somar a direita com os neoliberais e os liberais clássicos, nós estamos falando de mais de 60% dos votos. Na Áustria, parlamentarismo, para ter maioria, precisa ter 93 dos 183 assentos no parlamento. Há aquela discussão de sempre, se vai ou não vai haver coalizão entre a direita gourmet e a extrema-direita, mas é provável que haja. Vamos aí ver o que vai acontecer, mas vários analistas estão dizendo que é absolutamente provável que haja essa coalizão, talvez apenas para guardar as aparências, não colocando no governo o porta-voz, o dirigente principal do partido da extrema-direita, por conta dele ser muito caracterizado com posições que são politicamente incorretas do ponto de vista deles e inaceitáveis do nosso ponto de vista. Falemos, então, também da França, por falar em politicamente incorreto. O novo ministro do interior francês, que é um cidadão cujo primeiro nome é Bruno, Bruno Retalier, ele assumiu já adotando uma política de migração dura, propondo mais prisões e propondo mais expulsões para migrantes. E essa postura é respaldada por aquele primeiro-ministro, Michel Barnier, o tal que ficou em quarto lugar nas eleições, mas foi guindado para o primeiro lugar porque, você sabe, a Europa é desse jeito. na França houve um crescimento da pobreza entre 2015 e 2023 e esse crescimento da pobreza é especialmente agudo nas colônias francesas, Guadalupe e Martinique, por exemplo. É bom lembrar que a França tem colônias. No caso de Martinique, fica no Caribe, tem 350 mil habitantes e está em estado de rebelião contra esse elevado custo de vida. lá na Martinique, um em cada quatro habitantes vive abaixo do limite da pobreza, sendo que os alimentos são mais caros na Martinique do que na França europeia. A França mandou o que de melhor tem para a Martinique para tratar do assunto, ou seja, suas forças de segurança e repressão e vem ocorrendo muitos choques entre a polícia e a população. similar ao que ocorreu em 2009 em Guadalupe, outra colônia que também entrou em estado de rebelião naquela época por mais ou menos dois meses. É a democracia europeia, bonitinha, cheirosinha e bem fraudulenta, que conta com o desconhecimento e a ignorância das pessoas para passar a impressão de ser aquilo que ela não é. E suposto, vamos ao Oriente Médio. Nós já comentamos no programa anterior, a situação vem escalando cada vez mais, houve novas incursões aéreas sobre o território libanês, muita gente está morrendo, muita gente está morrendo, muitos civis estão morrendo. Recentemente, um dos ministros de Israel chegou a dizer publicamente que o Líbano vai desaparecer da face da terra, que não há nenhuma diferença entre o Líbano e o Hezbollah. E é assim que esses sionistas nazistas se comportam. A gente, quando fez essa analogia entre nazismo e sionismo, muita gente torceu o nariz, mas os fatos são cada vez mais aberrantes. São cada vez mais aberrantes. Vejam o que aconteceu em Gaza, vejam o que está acontecendo no Líbano, está certo? Vejam os ataques que eles estão fazendo a outros países da região como Síria e Irã. Detalhe interessante é que Israel se elogia a si próprio por ter um método que é avisar os civis de que um determinado prédio, um determinado bairro vai ser bombardeado para que as pessoas possam sair. É isso que eles acham que é uma atitude humanitária. O detalhe é que no caso de muitas pessoas que moram no sul do Líbano, as pessoas receberam os avisos por celular, o que significa dizer que os mecanismos de vigilância eletrônica do Estado de Israel, que a gente conhece aqui no Brasil porque vários dos sistemas utilizados pela polícia em alguns estados são importados de Israel, estão em pleno uso, invadindo os sistemas de comunicação privados de N pessoas. Então, é um Estado terrorista e ele está invadindo sem dó nem piedade todos os limites. Aquelas pessoas que aqui no Brasil acham normal adquirir equipamento militar nos Estados Unidos e em Israel precisam se dar conta de que estão cometendo atos atentatórios contra a soberania nacional, porque estão facilitando esse tipo de ingerência. Muito bem. Fala-se que mais de um milhão de pessoas já estariam se deslocando dentro do Líbano, fugindo das regiões que são alvo de ataques. Várias dessas pessoas estão, inclusive, se deslocando em direção à Síria. São pessoas que saíram da Síria para o Líbano por conta da guerra civil e agora estão sendo obrigadas a voltar à Síria por conta dos ataques de Israel. Os ataques não são apenas aleatórios, não são apenas para aterrorizar, vários ataques tiveram como alvo lideranças políticas do Hezbollah e um desses ataques aparentemente foi a causa da morte do Hassan Nasrallah, que era o principal chefe do Hezbollah, secretário-geral do Hezbollah, que é importante dizer é um partido político muito bem votado no Líbano e essa pessoa que morreu ocupava o mesmo posto de um outro que também há muitos anos atrás foi assassinado em circunstâncias similares e nem por isso o movimento deixou de existir. Essa ideia de que você elimina um movimento político-social assassinando os seus líderes é uma ideia típica do nazismo, da extrema-direita, do fascismo, que não se dão conta de que o problema da luta pela libertação nacional, pela soberania nacional, pelos direitos desses países é um movimento de massa. É por isso que aquele ministro de Israel ele, num certo sentido, é mais, entre aspas, honesto dentro da barbárie toda que ele falou, porque ele deixa claro que o objetivo deles é exterminar o Líbano. Não se trata apenas do Hezbollah ou dos seus líderes. No fundo, no fundo, é o mesmo caso na Palestina. Eles querem acabar com a população palestina, por isso a acusação de genocídio, ela precisa ser compreendida como um fato, não como um xingamento, não é uma reclamação, é um fato. Esses caras se comportam em relação aos seus inimigos de forma similar àquela que os nazistas se comportavam em relação a alguns dos seus inimigos. Eles querem exterminar populações inteiras, porque eles sabem que são essas populações que combatem o colonialismo de Israel. Não é essa ou aquela pessoa, esse ou aquele grupo. E o que fazem as nações civilizadas? A comunidade internacional, os povos democráticos da terra, tipo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, fazem o de sempre, expressam preocupação, pedem calma, pedem contenção, respeito aos direitos humanos e continuam dando armas e apoio financeiro para que Israel siga matando, matando e matando. E é essa postura hipócrita do governo Biden, da Kamala Harris, é a postura do Trump, é a postura da elite estadunidense e da elite de muitos países europeus. São cínicos e são mentirosos. Na contramão dessa postura, vale aqui destacar e elogiar o que disse o nosso companheiro Celso Amorim, que é assessor especial para a política exterior do presidente Lula, que mandou a real numa declaração que ele deu a respeito. Abre aspas, é uma coisa tremendamente revoltante e perigosa, porque ali o risco é de uma guerra total e estamos falando de um lugar onde tem muitos brasileiros, fecha aspas. É isso, é revoltante e além de revoltante é perigoso, porque esse tipo de postura está empurrando o mundo em direção a um conflito militar de imensas proporções. Existem cerca de 21 mil cidadãos brasileiros no Líbano, alguns já foram assassinados e é bom dizer que existem meios de comunicação aqui no Brasil que noticiam isso, fulano morreu. Não, não morreu, foi assassinado, assassinado pelo Estado de Israel. É uma vergonha que grandes empresas de televisão, rádio, jornais impressos não tenham o respeito aos fatos de dizer que civis foram assassinados, assassinados pelo Estado de Israel. Nesse mesmo metaverso onde vivem alguns dos editores desses grandes meios de comunicação, o porta-voz militar de Israel, um cidadão de nome Daniel Agari, disse numa coletiva de imprensa que, abre aspas, o Hezbollah transformou o sul do Líbano em uma zona de guerra. Então não é os ataques, é o Hezbollah que transformou. E mostrando fotos nessa coletiva do que seriam armas escondidas em residências particulares. Então vocês imaginem, você tem armas escondidas em residências particulares, isso justifica você mandar aviões de combate explodir com bombas de imenso capacidade destrutiva, bairros, prédios, etc. Muito bem. Obviamente isso está provocando um rebuliço geral e como parte desse rebuliço geral no Irã a chamada guarda revolucionária está tomando uma série de medidas não apenas para proteger os líderes políticos e militares do país, mas também para impedir que os dispositivos de comunicação que eles utilizam sejam também utilizados como armas contra eles. E isso vai provocar certamente uma mudança geral nos meios de comunicação dos diferentes exércitos do mundo porque Israel ultrapassou mais uma fronteira e ultrapassando essa fronteira mostrou que a compra de equipamentos militares em países que não são 100% seguros e 100% seguro reprodução nacional e olhe lá é algo que pode se voltar contra o comprador. Enquanto isso na Palestina a agência pró-pública ela é uma agência estadunidense que faz jornalismo investigativo e no dia 24 de setembro publicou um artigo informando que a agência para o desenvolvimento internacional dos Estados Unidos a famosa USAID entregou um relatório no final de abril informando que Israel havia bloqueado deliberadamente as entregas de alimentos e medicamentos para Gaza. Alguém pode dizer mas que novidade isso tem? A novidade é a seguinte a lei dos Estados Unidos estabelece que um governo que faça isso está certo? Frente a alguém que faça isso o governo dos Estados Unidos deve cortar as remessas de armas. Vou repetir a lei estadunidense estabelece que o governo dos Estados Unidos tem que interromper o fornecimento de armas para países que impedem a entrega de ajuda humanitária oferecida pelos próprios Estados Unidos faz sentido né? Se os Estados Unidos está oferecendo ajuda humanitária e ao mesmo tempo está oferecendo armas se o governo interrompe ajuda humanitária os Estados Unidos em retaliação interrompe a oferta de armas isso é a lei dos Estados Unidos bom acontece que o Anthony Blinken que é o secretário de Estado dos Estados Unidos responsável por aplicar essa lei ele disse que não havia nenhuma avaliação de que o governo israelense estivesse fazendo isso e ele já tinha recebido esse relatório que para quem é mais velho todo mundo lembra da Maciuside certo? Não é uma instituição de esquerda está longe disso muito longe disso e essa instituição repito entregou a informação para o Antony Blinken e Antony Blinken descumpriu a lei dos Estados Unidos para poder continuar fornecendo armas a Israel apesar de Israel estar impedindo a chegada de ajuda humanitária enviada inclusive pelos Estados Unidos a Oshaide segundo a matéria publicada pela agência propública enviou a Blinken um memorando detalhado sobre a conduta de Israel e Blinken colocou dentro da gaveta e mentiu ao congresso dos Estados Unidos como o governo estadunidense é o que é para nós isso não é novidade Blinken é um mentiroso como são mentirosos bom número dos autos oficiais dos autos funcionários do governo dos Estados Unidos agora a questão é saber se nos Estados Unidos isso vai gerar algum tipo de reação afinal de contas mentir para nós pode mentir para eles mesmos há ali quem vai reclamar disso assim esperamos enquanto isso na cúpula do futuro foi elaborado um pacto pelo futuro com 56 ações para o futuro do planeta isso foi elaborado numa cúpula com o nome já dito organizado pela ONU em Nova York então nessa lista de medidas do pacto para o futuro tem erradicação da pobreza erradicação da fome proteção de civis em conflitos armados busca por soluções pacíficas para conflitos combate a ilícitos transnacionais avanço no sentido de um mundo livre de armas nucleares proteção aos conhecimentos tradicionais transformação do sistema de governança global reforma da arquitetura internacional reforma da arquitetura de financiamento internacional e fortalecimento de ações para combater as mudanças climáticas houve toda uma polêmica sobre esse tal pacto para o futuro mas convenhamos no ambiente em que isso foi apresentado soa um pouco estranho finalmente sobre a Assembleia Geral da ONU vale aqui destacar ela nesse momento está nos finalmente está certo vale aqui destacar que obviamente ela foi atravessada não por essas questões do pacto para o futuro mas sim pelas dificuldades da própria ONU e pelo conflito na Palestina e pelo conflito na Ucrânia no caso específico da Palestina vale aqui chamar a atenção para um fato que talvez a gente consiga colocar no vídeo para vocês que é o seguinte quando o Benjamin Netanyahu esse cidadão que encabeça o governo de Israel que em condições normais deveria estar afastado do governo e preso porque há um processo judicial contra ele em Israel ele ele foi discursar e durante o discurso uma boa parte dos assistentes da Assembleia se levantou e saiu que é uma maneira digamos assim que é muito utilizada na ONU para protestar contra quem está falando contra o país contra as ações que estão ali sendo representadas ficou claro que existe uma divisão profunda na Assembleia em torno desses temas em torno do tema da Ucrânia por exemplo entre aqueles que defendem a continuidade da guerra e o fornecimento de armas para a Ucrânia e aqueles que defendem algum acordo de paz os Estados Unidos não querem acordo de paz aqui o próprio Blinken falou que um acordo de paz nessas circunstâncias seria enfim indevido também há uma divisão profunda sobre o caso da Venezuela entre os que defendem a vitória do presidente Maduro e ou respeitam a soberania da Venezuela e os que se opõem a uma coisa ou a outra enfim a Assembleia da ONU deste ano ela pelos seus discursos pelo que nela ocorreu permite enxergar um pouco o grau de tensão brutal que o mundo vive bom para encerrar o nosso programa fiquem com a entrevista do Flávio Aguiar que vai nos falar exatamente sobre a extrema direita na Alemanha A mídia alemã a mídia europeia e a mídia também e outras repartas de língua tem dado muito destaque para o que vem se chamando de crescimento e até de vitória da extrema direita aqui na Alemanha através do partido Alternative Deutschland Alternativa para a Alemanha que é um partido classificado não só pela mídia alemana pela mídia internacional e também até mesmo pelos órgãos de segurança da Alemanha como um partido de extrema direita existem até alguns militantes desse partido que tem se notabilizado assim por afirmações de caráter muito polêmico sobre o antigo regime nazista aqui na Alemanha um dos seus principais líderes por exemplo do parlamento europeu um pouco antes da eleição para o parlamento europeu deste ano que aconteceu o mitinete de junho ele deu uma declaração dizendo que nem todos os SS de aqueles militantes nazistas que guardavam de preto e eram de irmãos terríveis nem todos os SS eram criminosos isso provocou um terremoto na Europa até mesmo a Marine Le Pen líder do Rassemblement Nacional do Partido de Extrema Direita francês deu uma declaração dizendo que não ia mais negociar com o alternativo por Deutschland e o partido inclusive devido a essa declaração foi expulso do bloco que fazia parte do parlamento europeu é um partido criado há cerca de dez anos atrás e que cresceu muito vertiginosamente com as intenções de voto recentemente houve três eleições regionais na Turinja na Saxiona Anhal que se chama e agora mais recentemente na província de Brandemburgo que é uma província que circunda Berlim assim como por exemplo o estado de Goiás circunda a capital federal brasileira Brasília na Turinja a Fernandes de Deutschland chegou em primeiro lugar ele teve quase 53% das intenções de votos reais e foi o partido mais votado na Saxiona Anhal ele foi o segundo mais votado e aqui agora em Brandemburgo também foi o segundo mais votado portanto em primeiro lugar é necessário qualificar digamos a vitória por exemplo do partido de extrema direita porque da nossa tradição brasileira a vitória significa obter maioria absoluta 50% mais um pelo menos dos votos e aqui não é assim isso diz que o partido vitorioso é aquele que tem mais votos porque pela tradição alemã caberia em primeiro lugar a ele tentar formar um governo de coalizão o que acontece aqui é que até o momento nenhum outro partido se mostra disposto a fazer uma coalizão com o AFD que essa é a sigla alterna que o firmote embora existam alguns militantes do partido de direita tradicional da União Democrata Cristã que é o partido da ex-chanceler Angela Merkel ele alguns dos militantes que esse partido se mostram dispostos a a fazer uma coaligação com o AFD entretanto a maioria do partido até o momento rejeita essa ideia e todos os outros partidos o Partido Social Democrata o Verde o FDT que é um partido liberal claro os partidos de esquerda também todos eles que recusam fazer coaligação portanto até o momento pelo menos o AFD embora tenha crescido bastante nas intenções de votos perdendo 30% ele se continua sendo um partido isolado entretanto eu penso que o mais importante no momento a respeito desse crescimento da extrema direita da Alemanha é que ele vem puxando todos os outros partidos mais para a direita o AFD bate muito na tecla de culpar os imigrantes culpar os refugiados os estrangeiros os muçulmanos pelas crises sociais que a Alemanha vem passando e ele tem mostrado muita força intensiva no antigo leste da Alemanha antiga Alemanha da província da antiga Alemanha oriental porque nessa região a crise social que a Alemanha vem passando é bem mais grave sobrevive entre os jovens para muito desemprego e esse também é um fenômeno bastante importante porque os jovens vêm manifestando cada vez mais a intenção de votar no AFD chegando às vezes até na cidade de 18, 25 anos chegando até cerca de 50% dessas províncias mais duramente atingidas pela crise por que passa a sociedade alemã há um fator complicador que é o comportamento da mídia alemã ela continua rezando em grande parte seus comentaristas por uma cartinha que pode ser qualificada de neoliberal embora às vezes mais moderada do que alguns neoliberais da América Latina mas tudo que se afasta de um pensamento econômico liberal ou neoliberal é imediatamente qualificado como populista e existe dentro do comportamento da mídia uma impossibilidade de reconhecer algumas das raízes óbvias pelas quais a Alemanha ou devido às quais a Alemanha entrou na atual crise social a primeira delas é que os planos de austeridade que não deram certo no mundo inteiro inclusive aqui nos países da Europa também não deram muito certo aqui na Alemanha enquanto a Alemanha já estava numa onda de crescimento junto com a Europa a situação social estava mais ou menos tranquilizada entretanto os planos de austeridade que agora por exemplo determinam que a dívida pública isto é aquilo que o governo pode contrair não pode passar de 0.35 de PIB do Comitê Interno Bruto alemão isso está estancando a possibilidade do governo intervir para combater as raízes da crise social o segundo aspecto que é difícil de aceitar através da mídia ou descaracterizar através da mídia é que a reunificação da Alemanha depois da queda do muro de Berlim a reunificação o muro caiu por assim dizer ou se abriu em 89 e a reunificação que conquistou em 91 ela trouxe uma série de problemas inclusive para esses essas províncias do antigo leste alemão elas passaram a enfrentar problemas e no tempo do regime comunista embora houvesse outros problemas mas alguns eles conheciam por exemplo o desemprego aumentou imediatamente alguns empregos simplesmente evaporaram e as pessoas ficaram desamparadas nesse momento o que aconteceu inclusive não foi tratamento uma reunificação mas sim uma anexação da antiga Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental e o seu capitalismo que foi com a dissolução do regime comunista que caiu por uma série de problemas internos entre eles deve-se reconhecer a falta de democracia que realmente o regime foi se tornando cada vez mais autoritário muitas vezes eu ouvi cantinho militante aqui da Alemanha o comentário de que era um regime que gastava mais tempo em controlar os seus próprios cidadãos do que combater o outro lado o lado capitalista e isso naturalmente tornou o regime cada vez mais impopular e ele por assim dizer caiu por si mesmo caiu por seus problemas mas isso provocou uma crise social enorme nesses estados que faziam parte eram cinco dessas estados ou províncias que faziam parte da antiga Alemanha orientada entre eles a Turíndia a Turíndia a Taxônia Anhalt e agora o próprio Brandenburg no caso dessa última eleição foi no domingo anterior no do 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 democrata que é o partido do atual chanceler primeiro-ministro alemão o Lachos que inclusive tem sede política em Brandenburg em Potdam que é uma cidade vizinha aqui de Berlim e que é a capital de Brandenburg Berlim é a capital da República Federal da Alemanha isso deu assim uma espécie de alívio para o governo alemão que vive assim de insucesso e insucesso nas últimas eleições regionais aqui da Alemanha e das intenções de voto da eleição federal que deve se realizar no ano que vem e está decididamente numa situação bastante difícil com o partido da União Democrática da Direita Tradicional vindo em primeiro lugar nas eleições de voto e em segundo lugar o protalterno da República do Norte que passou o partido da coligação que formam o atual governo federal alemão que é o Partido Social Democrata o Partido Verde e o FDP Liberal uma coligação bastante complicada do ponto de vista de administração interna que tem que já tendo sido alguns momentos de tensão interna que levaram quase a dissolução do governo que provocaria uma antecipação das eleições um outro fator que complica mais a situação mas que também é de difícil tratamento aqui na mídia é a guerra na Ucrânia a Alemanha entrou na coligação que apoia o governo de Fies testidamente sem estar devidamente preparada para isso além de se discutir a questão da guerra em si se é adequado ou não e há um crescimento do belicismo na Europa inteira inclusive aqui na Alemanha que é algo muito preocupante o currículo europeu nessa questão não é bom os investimentos militares estão crescendo em vários países inclusive na própria Alemanha mas como a Alemanha entrou na coligação e inclusive entrou nas sanções econômicas que essa coligação liderada pelos Estados Unidos e pela OTAN em favor do governo que se adicionou contra a Rússia isso provocou naturalmente uma retaliação por parte da Rússia além de outras dificuldades e entre elas o fim do funcionamento do gás russo para a Alemanha cuja indústria era extremamente dependente desses fornecimentos como se estancou de repente a crise foi inevitável a Alemanha entrou em primeiro lugar num processo inflacionário atingindo o preço de energia porque o gás russo que era barato ficou impossibilitado de chegar à Alemanha e em segundo lugar também entrou numa crise inflacionária devido ao aumento brusco no preço dos alimentos porque uma parte dos insumos agrícolas tinham muito significativas para a arquitetura alemã vinha da Ucrânia também entrou em pânico com a guerra de tal maneira que essas sanções econômicas tiveram um efeito bumerangue ao contrário do que se propagava do que se propalava não causaram uma crise dentro da russa não abalaram o prestígio interno de Vladimir Putin não abalaram a sua força política pelo contrário até fortaleceram mais a liderança de Putin e a também é um político do campo extremamente conservador não vamos também brincar com isso não tem nada de esquerda não tem nada de progressista é um político bastante autoritário mas que tem legadamente uma força de popularidade dentro da russa tendo conseguido reerguê-la da cinda do debacle da antiga União Soviética e do governo depois embora em Delt que foi um desastre para a própria russa essas sanções econômicas nas quais a Alemanha entrou tiveram um efeito boomerang atingindo muito mais seriamente essa economia europeia e particularmente a Alemanha e dentro da Alemanha particularmente a indústria alemã do que a própria russa e isso também fez com que a crise se intensificasse dentro da Alemanha mas isso é algo assim é muito difícil desaparecer e análise que são feitas aqui fica tudo assim numa espécie de zona cinza não se pode falar quase nesses assuntos embora também deus registrar que a guerra o apoio a guerra na Ucrânia venha se tornando cada vez mais impopular em muitos setores aqui da Europa e também dentro da própria Alemanha pois certamente um dos fatores que fizeram com que também a alternativa da esquerda crescesse uma vez que é um dos partidos junto com os partidos mais da esquerda que defende o fim do apoio financeiro e militar à Ucrânia e ao contrário o fortalecimento dos investimentos sociais que vem sendo bloqueados devido àquele plano de austeridade que eu decinei no começo da minha fala há por assim dizer uma sensação crescente de que há uma espécie de desvio de verbas que se chamassem tira-se dos investimentos sociais para possibilitar o apoio financeiro e militar à Ucrânia há uma tentativa de resposta a essa crise que como eu disse vem provocando uma desindustrialização aqui na Alemanha através do aumento dos investimentos militares através do aumento de investimento na indústria de guerra na indústria militar mas até o momento o item vem se mostrando ainda insuficiente para fazer com que a Alemanha por assim dizer volte a crescer economicamente no ano passado houve uma queda de 0 5% alguma coisa parecida com essa cifra no PIB na economia alemã que é uma queda muito significativa significa que saíram da economia cerca de 12 bilhões de euros que por assim dizer se sumaram no ar e nesse ano agora em 2024 a previsão é de que não haja crescimento vai ser um ano de crescimento zero e a perspectiva para 2025 não é melhor devido aquela barreira da austeridade que impede que o governo faça mais investimento e que contraia portanto que aumente os gastos públicos por assim dizer inclusive houve uma luta de braço dentro do governo entre o Partido Social Democrata e os verdes que queriam aumentar essa capacidade de indivíduamente do governo para favorecer esse investimento e o FDP liberal que só consideriam de governo que fosse mantido esse plano de austeridade básica que não ele sairia do governo o que provocaria uma queda do governo com isso ele simplesmente ganhou a parada e o governo agora está de mãos atadas para possibilitar esse crescimento econômico bom há um outro fator também que eu chamo a atenção por o fato de que o crescimento da esquerda e direita vem puxando todos os outros partidos e aí vou fazer uma observação inclusive de esquerda mais para a direita eu vou qualificar bem isso aqui o partido mais à esquerda pelo menos dentro do partido que tem representação do parlamento mundestágio do parlamento federal alemão o partido mais à esquerda chama-se Dilim chama-se justamente à esquerda chamava-se esse partido agora o que aconteceu no tempo ou no começo deste ano é que o partido rachou e uma facção grande do partido formou um outro partido liderado por uma deputada federal que é a Sara Vagetier que é uma deputada inteligente bem assim a gente chamaria assim um excelente quadro político e ela saiu alegando que a Dilim à esquerda havia praticamente o ex-file dos trabalhadores tradicionais da Alemanha e com isso ela formou um partido que curiosamente tem o seu nome chama Dilim Sara Vagetier imagina seria a mesma coisa que o PT aí no Brasil passa a se chamar o partido de Lula por exemplo oficialmente ela saiu dizendo que ia disputar votos com a extrema direita ou seja ela começou também a chamar atenção a apontar para o problema entre aspas dos estrangeiros dos refugiados dos imigrantes dizendo que eles são utilizados como marca de manobra para rebaixar os salários dos trabalhadores alemães do seu conjunto e isso também aqui em termos da Alemanha é uma senda uma trilha bastante complicada pela tradição que existe aqui de xenofobia que antigamente lá na década de 30 eram os judeus os culpados de tudo de ganos embora se perseguisse também o socialdemocrata os comunistas igualmente pelo menos pelo partido nazista mas agora ao contrário são os estrangeiros que vem sobre aquele terceiro mundo e que são também ou fazem parte desse grupo também sobretudo os muçulmanos que são muitas vezes apontados como virtualmente capazes de atos terroristas tem até uma expressão aparentemente exerirosa aqui mas que aponta a natureza desse problema que é de que diz assim Abruácio nem todos os muçulmanos são terroristas ou seja só é uma frase muito contraditória porque se nem todos é porque a maioria é ou pode ser ou pode vir a ser mas todos os partidos passaram a se queimar mais para a direita nesta questão da xenofobia inclusive o partido novo da Sara Wagner mas que se afirmou inclusive muitas vezes como um partido que tem mais votos do que a lei o partido do qual ela saiu alguns comentaristas aqui dizem ah esse partido vem fazendo muito sucesso em menos de um ano porque foi fundado no começo desse ano já chegou a 15% de votos como aconteceu nesse estado aqui que eu mencionei se tornando até como foi o caso aqui em Blandemburgo a terceira força depois do Partido Social Democrata e depois da AFD ao termo Firdot mas a verdade é que esse partido não saiu de zero porque o que aconteceu foi que uma parte da lei que se desligou a lei que continua existindo embora tenha perdido muitos eleitores mas uma parte acompanhou a liderança da Sara Wagner e aproximando-se também eu conto perigosamente em parte de uma linha política mais próxima da extrema-direita nessa questão de migrante a outra questão que deve-se mencionar também para encerrar esse meu comentário é que essa situação alemã vem também provocando uma inclinação da Europa inteira para a direita porque primeiro a Alemanha continua sendo apesar da crise que está passando a Alemanha continua sendo o partido o país economicamente mais forte da Europa inteira da União Europeia e da Europa inteira e com isso a Alemanha é o carro-chefe da economia para onde a Alemanha se inclina ou aderna como está acontecendo a Europa também vai se adernando porque há um grande número de países aqui que dependem das exportações que faziam até para a indícia alemã e também dependem das importações que recebem dessa própria produção alemã de modo que a crise alemã se reflete em todo o continente existem algumas economias mais fortes naturalmente como é o caso da França por exemplo ou da Espanha que também não é tão dependente da economia alemã mas para outros países aqui como a Polônia até mesmo a Itália também uma situação de declínio da economia alemã arrasta por assim dizer os outros países também para a beira do abismo da recessão prolongada a Alemanha está em um estado realmente recessivo e provavelmente devido a essas limitações políticas que eu apontei e devido também a proximidade da Ucrânia e a campanha anti-russa que existe no continente inteiro é muito provável que a Alemanha não vá sair tão cedo dessa crise e isso vem também provocando uma crise que eu chamaria assim de identidade cultural grave na Alemanha não só porque havia um sentimento em meio eufórico que a Alemanha era um país onde a incluação era próxima de zero onde todos ganhavam onde os trabalhadores e os capitalistas trabalhavam juntos pelo bem-estar do país mas pelo fato também de que psicologicamente ou psicosocialmente a maioria das pessoas não estava preparada para enfrentar essas situações difíceis porque estão se enfrentando eu vou dar um exemplo aqui para se encerrar o seu comentário dessa dificuldade que a Alemanha vem passando do ponto de vista da sua identidade cultural pela primeira vez em seus quase 90 anos de existência a Volkswagen vejam só a Volkswagen ela anunciou a possibilidade de fechar algumas especiais em idade produtiva isto é algumas fábricas aumentando o desemprego para o centro da Alemanha para poder equilibrar as fontes devido também ao fato de que eles alegam depois da Volkswagen que eles vêm enfrentando uma concorrência pesada dos carros chineses e também uma queda nas exportações dos seus produtos para a China devido ao fato de que a China embora continue uma economia em ascensão a economia chinesa também vem desacelerando contanto a sua capacidade produtiva isso provocou um terremoto não só entre os trabalhadores da Volkswagen mas dentro da Alemanha como um todo porque a indústria automobilística alemã e particularmente da Volkswagen é uma parte que substitui a identidade cultural alemã além do anúncio da possível fechamento da fábrica a Volkswagen anunciou também que iria romper o pacto que tinha com o sindicato com o sindicato dos trabalhadores que visava proteger empregos e salários um pacto que já vinha durante a mais de 30 anos e que agora está assim colocado na Berlinda porque isso vai provocar uma reação bastante grande por parte dos trabalhadores uma última observação esse crescimento afinalado do partido do sistema da nova direita das votações das intendentes votos também vem acompanhado é bom se brinhar isso de uma forte reação por parte dos setores tem havido uma série de manifestações grandes pedindo até mesmo o fechamento do AFD e insistindo para que nenhum outro partido faça coligação com ele portanto esse crescimento é algo que se é preocupante se se dá numa espécie de vazio deixado pelas esquerdas mas também pelo governo alemão mas ele não vem desacompanhado de reações contrárias ao contrário existe sim também um forte sentimento contrário a esse partido a xenofobia que ele representa e ao fantasma do antigo nazismo que ele querida fazer sair do armário entretanto sobrinha mais uma vez esse querido existe mas ele não se deve apenas unicamente ao crescimento da extrema direita ele paira por assim dizer né sob essa situação difícil administração de uma economia em crise né e que vem fazendo restruir da síndrome de passado né esse fantasma da xenofobia e do dedo apontado para o estrangeiro como culpado por uma situação que difícil administrar tem que inferno era o que tínhamos a dizer muito obrigado tchau 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 tchau